Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, são dois vídeos em um, então eu mereço dois likes Não, não, não pode, dois likes num vídeo só, enfim, mas tá valendo um então, galera Então deixa o seu like, também se inscreve no canal, sempre falo pra vocês que mais de 30% passa por aqui E se esquece de se inscrever, então se inscreve logo Pessoal, vamos falar aqui dessa chipagem que está acontecendo na web de Carolina e Gabriela Hashtag Gafiche, e vocês vão entender o que está acontecendo E também vamos falar aqui de Débora Nascimento e José Loureto que se separaram E segundo informações do site TV Foco, foi também expulso de casa Ok galera, vocês vão saber todos os detalhes aqui agora Vamos começar por qual? Por José Loureto e Débora Nascimento Que acabaram aí o casamento depois de 4 anos juntos E de acordo com as informações do jornalista Léo Dias, que é do jornal O Dia A assessoria de imprensa confirmou isso Débora Nascimento confirma que ela e José Loureto não estão mais juntos A atriz conta com a compreensão de todos os fãs e amigos da imprensa nesse momento Ao que se sabe, ela colocou ele pra fora de casa depois de descobrir uma suposta traição O casal estava junto há 9 anos, né? Contando com o tempo de casados e também antes disso E eles são pais de Bela de apenas 10 meses É galera, o pessoal aí achava eles como um casal perfeito, né? Ele principalmente o marido perfeito Mas o que parece não foi bem assim que aconteceu, pelo menos essa reta final Até porque já estavam 9 anos juntos aí E muita coisa pode ter acontecido que nós aqui não sabemos Até porque casamento perfeito só existe em conto de fadas E em filmes que a gente vê aí no cinema, na televisão, na sessão da tarde, né? Na vida real as coisas não são bem assim, né? Conte aí como é que está o seu casamento Vai, conversa comigo Será que é tudo muito bom ou tem uns problemas como todo mundo tem, né? Eu acredito nessa segunda hipótese, ok? Conviver não é simples assim Em um casamento de 9 anos, repito, muita coisa pode acontecer Pode ter acontecido que nós aqui jamais saberemos Mudando de assunto agora, vamos falar de BBB 2019 Vocês que curtem aqui o canal e curtem saber do BBB Vamos falar sobre essa chipagem que está acontecendo aí Com o hashtag Gafiche, Carolina e Gabriela Aqui fora a galera está torcendo para um novo casal lá dentro do BBB Até porque os casais que se formaram já se separaram, né? E por que não um casal lésbico? É o que a galera está torcendo muito E querendo ver esse romance Elas que compartilham momentos sobre a vida delas Nas festas, principalmente E não perdem a oportunidade de curtir a pista de dança juntinhas A rede BBB conversou com as irmãs delas E também com a ex-namorada de Gabi Que disseram o seguinte A ex disse Acho que a casa está precisando de beijos Um lésbico então seria sensacional Acho legal Fã ficar Porque a paixão move muitas coisas É um grande motor de transformações Isso diz a ex da Gabriela, Maria Laura Já a Natália, que é irmã de Gabriela Disse que a participante não dispensa uma boa companhia na hora de se divertir Acredito que elas se aproximaram pelo gosto por festa e dança Minha irmã adora o povo baiano Já a Clarice, irmã de Carolina Disse Morro de rir e criei até um Hashtag Garfish Moments Minha mãe sempre liga para saber qual é a nova tag que os fãs colocaram nas redes A gente adora ver esse carinho do público Mostra que é verdadeiro a amizade delas E o pessoal sente aqui fora E vocês aí, hein? O que acham de um, digamos Romance lésbico aí no BBB 2019, hein? Uma vez que nós já tivemos algo desse tipo, né? Vocês lembram? Comente aqui Me recordem, por favor E o que eu penso é o seguinte A minha modesta opinião E vocês colocam a sua também Cada um tem que ser feliz da maneira que quer Cada um escolhe e busca o caminho Que assim desejar se sentir mais feliz Seja heterossexual, homossexual, etc Isso é de cada um E ponto final Vocês concordam comigo? Discordo? Deixem aqui a sua opinião Deixem lá para o vídeo Afinal, foram dois vídeos em um Aqui no canal Hot Notícias Deixem aqui a sua opinião Deixem aqui a sua opinião